A presença de espaço deste vereador. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhoras vereadoras. Bom dia, senhoras e senhores, gostaria aqui de iniciar com, hoje nessa tribuna, com a minha fala falando sobre uma parte do trânsito de Caxias do Sul. A gente tem uma pauta importante, né, e representa uma categoria principalmente das vans de Caxias do Sul, né, e aí a gente sabe de todas as dificuldades, estamos pontuando a questão do trânsito para a mobilidade, para nós conseguirmos dar mais mobilidade e fluidez ao trânsito. A gente apresentou, está apresentando nesta casa, protocolei na última quarta-feira, dia 8, um projeto de lei nº 163, 2021, que dispõe sobre a flexibilização do uso dos corredores de ônibus da cidade. A proposta, caso seja aprovada, permitirá que os táxis, as vans escolares e de enfrentamento devidamente identificados possam se utilizar nesta faixa exclusiva de circulação. A medida visa contribuir com a fluidez do trânsito, uma vez que as vans escolares e de enfrentamento, bem como os táxis, conseguiram desafogar as vias destinadas para os demais veículos. Além disso, a ideia é trazer mais agilidade, comodidade, segurança e pontualidade aos usuários desta categoria de transporte justamente pela diminuição do tempo entre os translados. Propomos com a retirada de grande parte da frota dos ônibus do transporte coletivo urbano da cidade de Caxias com a construção da EPI do Floresta e EPI dos Imigrantes. A gente entende que é possível ampliar para outros segmentos o uso do corredor. Acreditamos que a comprovação desta lei na nossa cidade poderá construir um grande benefício aos usuários e motoristas, principalmente em relação ao trânsito, tornando-se mais rápido, eficiente e seguro. A circulação dos táxis, a gente entende que pela agilidade que eles poderiam usar esta via, diminuiria na questão de valores para o usuário, na questão de mais rapidez, e assim o taxímetro correria menos, e aí ficaria mais viável a corrida e também a agilidade maior que essas pessoas chegariam ao seu destino. Então a gente entende que é possível, a partir do momento que a gente retirou, com a construção das EPIs, diversas linhas da área central. Hoje se passa praticamente, vamos dizer, numa Sinimbu ou numa Pinheiro, praticamente somente o BRT. Claro que tem ainda algumas linhas, mas o BRT substituiu diversas linhas do centro da cidade. E a gente entende que para o colégio, para também as vans de enfrentamento, principalmente do escolar, podendo que eles tenham mais agilidade, porque logo em seguida que se sai do horário de manhã, vamos supor, das 11h30, 15h para o meio-dia, logo em seguida, vereador Valim, o senhor sabe que eles pegam outras crianças já para retornar a 1h30. Então a gente sabe que, tendo agilidade nesse processo, nós poderíamos que as crianças chegassem antes com mais segurança em casa e que essa vã conseguisse fazer o retorno para as aulas da tarde, do turno inverso, que era o turno da tarde, com maior agilidade, maior rapidez e maior segurança para os usuários dela, porque poderia andar mais tranquilamente. E para as pessoas que estão conduzindo seus carros particulares, saindo essas vãs e os táxis dos corredores, das vias deles, principalmente, nós colocaríamos também essas pessoas com mais agilidade no trânsito. Só parte, vereador Petri, depois eu vou trocar de assunto. Bom dia, bem rapidamente. Só para te parabenizar por este assunto, vereador Bressan, você que faz parte da comissão da Sedut, e é o cara mais próprio, já que defende a questão das vãs e é uma demanda antiga, chegou até o senhor, o senhor vem comentando, é de extrema importância, muitas pessoas reclamam dos corredores de ônibus, da Amizate, mas não tem a ideia, a contrapartida que o senhor vem apresentar no momento, onde a gente vê que cada vez mais afoga o trânsito na região central. Nada mais justo, e parabenizo o senhor, e apoio essa questão de flexibilizar os corredores dos ônibus. Inclusive, a gente vai ter algumas demandas, e eu tenho aqui na casa hoje, e gostaria de falar com o senhor, presidente da cooperativa de mobilidade, eles querem trocar ideia antes do seu projeto entrar em questão, até ele convida o senhor para depois comigo, a gente sair fora do plenário. Mas te parabenizo e conto comigo no apoio a esse projeto. Ótimo, vereador Petrini, desculpe. Ótimo, vereador Petrini, o senhor, que é o presidente da Comissão da Sedut, a gente sabe que, ainda bem com todas essas obras de EPIs, enfim, a gente sabe que a faixa do ônibus, ela descongestionou. Antigamente, entravam 20, 30 ônibus, um atrás do outro, numa faixa, e congestionava a questão dos semáforos. Quando fechava um, acabava trancando três, quatro, cinco semáforos. Hoje não acontece mais isso. A gente tem a flexibilização pela questão do BRT, que entra na faixa, né, e substitui várias linhas. Então, com a flexibilização desses veículos podendo utilizar, nós vamos ter certeza absoluta da mais segurança, principalmente onde eu penso que é para nossas crianças, né, que tem um tempo curto entre o turno da manhã e o turno da tarde. Sua parte, vereador. Vereador Bessan, gostaria de lhe parabenizar por essa iniciativa. Penso que, além de não atrapalhar a questão do transporte coletivo, justamente pelas EPIs e pela questão troncal, melhoraria muito o trânsito para os demais veículos e também para aqueles que estão transportando passageiros. Então, parabéns, conte comigo, e é uma alteração que, creio, que só traga benefícios para o município. Obrigado, vereador. Vereador Xuxa. Bem rápido, vereador, parabéns ao senhor por essa iniciativa, muito válida. Mas gostaria de fazer um pedido para o senhor também incluir aí o nosso Zúper da cidade também, para que possa se fazer o que também dessas vias. Obrigado. Vereador Xuxa, já de imediato vou explicar para o senhor, nós não temos condições de incluir os Ubers, porque nós não temos eles regularizados no município de Caxias do Sul. Não existe regularização e não existe nem identificação. Então, os fiscais de trânsito jamais poderiam, vamos supor, fiscalizar, e eles, o senhor entra com o seu carro, o senhor é Uber, mas o senhor não é identificado. Hoje, o táxi, a gente tem a identificação, a van escolar tem a identificação e a van de enfrentamento tem a identificação. Os táxis não são identificados. Então, o fiscal de trânsito jamais conseguiria distinguir quem seria um Uber ou quem seria um carro privado particular. Então, nesse momento, a gente já foi questionado pelos Ubers e não tem como a gente entrar com essa demanda por enquanto. Claro que futuramente, se vier a ser regularizado, vier a ser identificado esses veículos, a gente pode até pensar também nessa flexibilização desse pessoal. Mas temos que entender que, no momento, o táxi tem um número mais baixo de Uber, com certeza bem menor, e as vans também, tanto enfrentamento quanto escolar, porque seriam mais os colégios do centro que utilizariam. Os colégios de bairro, ele acaba não passando pela área central. Tá bom, vereador, vai vivendo, e acho pertinente a sua ideia para futuramente a gente pensar. Agora, eu gostaria de falar sobre a questão que a gente pediu aqui, respeitosamente ao nosso secretário de transporte, e nos atendeu prontamente, posterior ao pessoal fazer os cursos, enfim, tudo mais, fiscais de trânsito, que voltasse a balada segura na cidade de Caxias do Sul. Então, com os órgãos integrantes que participam dessa balada segura, essa blitz da balada segura, que eu deixo claro, mais uma vez, em todos os momentos, jamais é para arrecadação. O pessoal tem, tende a, cada vez, colocar, ah, tem uma blitz, o fiscal de trânsito, a prefeitura municipal, estão querendo arrecadar, é final de ano, é isso, é aquilo, tem que pagar as contas, não é para isso, pessoal. Jamais eu tive presente, no ano passado, também, juntamente, com o vereador Portola, estivemos por diversas vezes, em ações, em blitz, e pela cidade, e a gente sabe que jamais não cometemos, ou cometeram alguma injustiça com um condutor de veículo. Se ele está regularizado, se ele está legal, se ele está totalmente, né, dentro da lei, ele jamais foi repreendido por algum fiscal de trânsito, ou por algum guarda municipal. ele é verificada a sua documentação e liberado logo em seguida. Obviamente que quem tem problema, fica bravo com essa questão, né. Uma declaração de livro, abancado do PTB, senhor presidente. Em declaração de livro, abancado do PTB, permanece adiando, recebendo a palavra. Então, a gente sabe que, posterior a quem tem algum problema, ou cai numa blitz, quem tem problema de documentação, ou tem problema, né, com alcoolismo, aí, obviamente, que vai ficar bravo com essa situação das blitzes. Mas aqui, este vereador, jamais vai deixar de pedir que reforce cada vez mais as blitzes aqui em Caxias. Nós precisamos de segurança, a gente teve algumas tragédias acontecendo dentro da nossa cidade. Há muitos anos atrás, já foi instituída essa palavra segura, e nós tínhamos um trânsito muito violento, principalmente nas madrugadas. E, posterior a isso, a gente começou a ter um trânsito mais educado, com mais segurança, e isso vem só a carretar insegurança para a nossa cidade. Então, gostaria que passasse o slide, né, o resultado da operação de sábado para domingo, né, passa no outro. Foram 104 veículos abordados, um total de atuações de 63 veículos, desses 104 foram autuados, tá, e foram 10 veículos recolhidos. Pode passar? Tá. Condutor sem CNH, não habilitado dentro, olha só a preocupação que a gente sente nessas operações. 8 dos condutores que estavam sem direito de dirigir. Mais 3 condutores com a carteira cassada. Então, isso foi 11 que não poderiam estar dirigindo naquele momento, né. Então, foram 10 documentos recolhidos para a Vistoria. A outra. Documentos recolhidos. 28 condutores flagrados sob influência de álcool. 32. 32 de 104 que foram abordados estavam alcoolizados. Condutores presos por círculo de trânsito, que é acima do 0,33. Quando é abaixo do 0,33, ele é, né, o veículo pode ser removido ou pode vir um condutor a retirar o veículo. Então, acima do 0,33 teve um preso. Isso significa que 31% dos condutores abordados estavam sob influência de álcool, né, nesta blitz. Eu acho um número muito grande, gente. Muito grande mesmo. Que, infelizmente, nós temos que atacar por mais blitz na cidade para a gente conseguir que essas pessoas não dirigam. Não dirigam porque, infelizmente, uma família que estiver, né, conduzindo o seu veículo, às vezes até para ir até um hospital ou para ir visitar um parente, pode estar sofrendo um grande risco para essa situação. Tem como botar um vídeo? Pode botar um videozinho? O que a gente já havia pedido na Câmara de Vereadores é o que a gente quer. Não é uma arrecadação, mas sim uma blitz de balada segura que é para a segurança de todos os usuários, todos os gols, as pessoas que querem se divertir, mas com segurança. Então, pessoal, essa blitz da balada segura é onde a gente está rolando aqui a Secretaria de Trânsito, a Guarda Municipal e os órgãos públicos. Valeu, galera! Tem outro videozinho já em seguida, pessoal. Vou botar um video, esse é com mais tristeza que eu sinto. 24 horas mais ou menos após essa blitz, vamos dizer assim, o que acontece na nossa praça de Caxias do Sul. O que eu vou fazer é malucu, o que eu vou fazer é malucu, o que eu vou fazer na cabeça do cara, né, meu? Aqui é a praça, eu estou estacionado em frente à catedral, vocês podem ver a catedral aqui atrás de mim. Eu acho que eu vou atravessar a catedral aqui pelo meio, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. O que o álcool não faz na cabeça, né, meu? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que loucura! O que o álcool não faz na cabeça, bicho? Sai aqui. Vai, que loucura. Não, não. Eu estou muito membro, estou muito membro, não sei o que eu estou fazendo. Estou dando ajuda agora. Vou dobrar aqui. Aqui é a Casa da Cultura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passou um carro aqui agora. Deixa eu ver se tem uma vaguinha que eu vou... Pai aqui. Pai... Pai aqui. Que loucura, bicho. Vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Vou dar uma volta aqui no chafaniz, ó. Que loucura! Opa, quase que eu bato no poste aqui, louco. Vou sair aqui, ó. Vou sair de novo na Júlio. Que loucura! Tá, acho que chega. Acho que chega, né? É, acho que chega mesmo, né? Um arruaceiro desse aí tem que ser identificado o quanto antes, porque isso é uma vergonha. Infelizmente, os órgãos de segurança não podem estar presentes em todos os lugares. A gente sabe que são mais de 300 locais públicos que a Guarda Municipal tem que cuidar. A Guarda Municipal cuida de vários locais públicos, mais de 300 com as UBSs, né? Escola, prefeitura, enfim. O contingente é pequeno, é baixo. E a Guarda, a Polícia, a Brigada Militar também tem serviço, tem muito trabalho efetivo, às vezes é pouco. E um arruaceiro desse aí, né, fazendo isso. Você deu essa parte. Quem foi o primeiro que me pediu? Foi o vereador D'Ambros? Isso? Tá. Foi no primeiro assunto. Obrigado pela parte. Foi no primeiro assunto sobre os coordenadores de ônibus. Escutei hoje de manhã o secretário de transportes, que com seus técnicos, veja bem, acha que não é uma boa ideia. Os pisos, com seus técnicos, os pisos rígidos foram construídos com muita, mas muita discussão em Caxias, e é uma obra espetacular. Por 30 anos não se tem manutenção, a fundo perdido, se trocou todo o saneamento, uma bela obra. Eu hoje estava vindo para a Câmara, e ali na esquina da doutora Montauri, com uma simbolinha, eu quero ganhar as eleições. Quando era proibido dobrar à direita, tinha três ônibus. Então, eu quero dizer o seguinte, precisa muito estudo, eu acho até que o prefeito, pela Câmara, vai passar, para o seu projeto. Mas que o prefeito deve vetar. Por quê? 11 minutos de uma EPI até a outra. Vai para quantos minutos? Nós precisamos incentivar o transporte coletivo. Nós precisamos incentivar o transporte coletivo. O transporte coletivo identifica a van, senhor governador, só para o senhor ficar sabendo. O transporte coletivo das vans de Caxias do Sul, eles retiram muitos carros das ruas de Caxias. Eu sei muito bem que nós temos que estudar a viabilidade, e por isso propomos o projeto para ser discutido. Mas aqui não tenho medo de discutir a questão de quantos veículos as vans de Caxias do Sul tiram do centro da cidade. Então, vamos parar de defender só o ônibus. Vamos defender a van que é importante para o município de Caxias do Sul. que se não fosse as vans, tenho certeza que jamais esse trânsito de Caxias iria dar conta. Sua parte, vereador Fantinel, depois o Valinho. Obrigado, vereador Lissan. Quero parabenizá-lo pelo tema abordado. E eu gostaria de dizer, mais uma vez, essa é uma das tantas vezes que a gente comentou sobre as blitzes. E para todo aquele pessoal que disse que a blitzes é só para arrecadar, eu volto a repetir de novo, porque tem gente que não entende. Então, a gente tem que repetir para até que eles entendam que se todos aqueles que são parados estão em dia, não tem multa nenhuma. Então, como é que é para arrecadar? Se todos que fossem parados lá estivessem em dia, alguém teria sido multado? Ninguém. Então, não tem nada a ver com arrecadação. É simplesmente as pessoas se conscientizarem que se elas querem beber e todos nós fazemos nossas festas, peguem o Uber. Entendeu? Então, parabéns aí pelo tema. Obrigado, vereador Valim. Vereador Bressan, olha, eu tenho orgulho quando eu vejo um trabalho transparente e o senhor mostrando para a sociedade caixinha esse trabalho nobre, que é as blitzes na cidade caixinha do sul. Vereador presente junto à população. E a irresponsabilidade, a falta de respeito, a falta de educação com o próximo é desse cidadão. Isso tem que ser penalizado, tem que ser descoberto. Isso é um péssimo exemplo, não só para Caxias, mas para o Brasil. Esse vídeo está circulando em muitas redes sociais. Olha o vexame que é para a nossa cidade. Isso aí jamais pode ser um exemplo. Isso aí tem que ser um exemplo positivo, é pegando esse cidadão e fazendo ele pagar pelas suas penalidades. Nós temos que ser exemplo, e não um motivo de chacota na nossa cidade caixinha do sul. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Só para concluir, senhor presidente, gostaria aqui só deixar o agradecimento e parabenizar o trabalho daqueles fiscais de trânsito que estavam na madrugada pelo ótimo serviço prestado à comunidade e também naquele momento os guardas municipais que já estavam. A gente sabe que tem alguns que fazem algumas coisas que a gente discorda, mas a grande maioria tem que elogiá-los. Parabéns a quem está lá presente, guarda municipal e o pessoal da fiscalização de trânsito. Obrigado. E parabéns, secretário Afonso Guilherme Brinco. Obrigado, senhor presidente.